Bom, hoje é o Dia Mundial da Água, em Prudente, a Secretaria de Meio Ambiente fez hoje ser do plantio de mudas na zona sul da cidade. A criançada aí de uma creche participou da ação. O SBT Interior orgulhosamente apresenta o Arthur. Fala aí, Arthur. Hoje é o Dia da Água. É, não deu pra entender muito bem, mas o que valeu mesmo foi a atitude. Participou junto com os coleguinhas desse plantio de mudas. No Dia Mundial da Água, botar as mãos na terra serviu para dar o recado da preservação dos recursos naturais. Iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Você não consegue alterar o comportamento do adulto fazendo as palestras e os debates nos dias de hoje. Muito difícil. Mas você tendo uma criança advogando essa causa dentro da residência, você consegue alterar o comportamento da família. Essa área aqui escolhida para o plantio fica bem ao lado da creche onde as crianças estudam. É como se fosse aqui uma extensão do conhecimento. Um incentivo e tanto para educar. Afinal, quanto mais cedo se aprende, melhor. Já crescer adultos conscientes, né? Da preservação do meio ambiente, cuidado, né? Mobilizações assim ajudam a potencializar o aprendizado de evitar o desperdício. E quando o alvo são as crianças, vai pra vida toda. Os pais no outro dia chegam falando, vocês falaram sobre tal projeto? Vocês falaram do projeto da água? Falamos, ah, então porque hoje ele falou que a gente não pode desperdiçar água, tem que fechar a torneira para tomar banho. Explica para os pais como tomar banho, se esfregar, depois liga o chuveiro de novo, aí se enxágua. É um projeto bem bacana. Nós fizemos uma semana da água com palestra em escola, atividades envolvendo criança, adulto, clube de serviço, num trabalho de conscientização da cidade.